Yo, família, daqui fala o supoio, dar os voos, estamos aqui mais uma vez no canal TV Mucundo News, o canal que não tem nada de bunglebang, aqui só falamos a verdade. O presidente João Lourenço foi envenenado na República do Quênia. Tudo isso e muito mais, minha família, vamos falar agora aqui no canal TV Mucundo News, o canal que não tem nada de bunglebang, aqui só falamos a verdade. Ya, minha família, é pesado. Antes de entrar na nossa matéria, comédia e costume, por favor, deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o som das notificações para que o YouTube entenda que nós estamos a trabalhar, ok? Comenta bastante, será que o presidente da República foi mesmo envenenado ou não? Ok, segundo, um youtuber de renome congolense vem no seu canal do youtuber a dizer que o presidente, a afirmar que o presidente da República, João Manoel Grosalva Lourenço, foi envenenado na República do Quênia. Eu vou meter este vídeo deste congolense a falar na primeira pessoa. Quem entende francês, epa, vai traduzir aqui na descrição, ok? Quem não entende francês, vai no Google Tradutore e vai te traduzir tudo o que ele falou, ok? O presidente da República, João Lourenço, foi envenenado, outra vez, vou repetir, o presidente da República foi envenenado no Quênia. Daros Boi, é verdade ou não? Minha família, eu não sei. Mas uma coisa que todo angolano sabe, principalmente aqueles que estão mais atentos, sabem que o presidente da República se encontra nesse exato momento no Quênia, ok? está lá naquela República, por quê? Porque foi numa comemoração que esta República fez, ou seja, eu acho que eles atingiram mais um aniversário do país, então o presidente da República foi convidado, ou seja, ele é um convidado de honra para participar neste mesmo evento, ok? E nós fomos lá para ir pesquisar no Bucaridinho, nós vimos que nesse evento o presidente da República não se fazia presente, ok? Não se fazia presente. É ali onde eu posso deduzir, não estou a falar com credibilidade, com certeza, estou a falar que pode deduzir que esta afirmação é verdade, que o presidente da República foi envenenado. Agora, se foi envenenado de verdade ou não, manos, a presidência ainda não veio ao público para dizer se foi envenenado ou não. Cipra, né? Cipra é aquela, não sei se falou que se é televisão, se é imprensa, se é que acompanha o presidente, o presidente de dezembro está lá para ir filmar, para fazer imagem, também não trouxe nenhuma imagem a dizer que o presidente, se o presidente foi envenenado ou não. Também não veio trazer contraditório acerca desta afirmação deste congolense, ok? Sabido muito bem que este congolense não é um qualquer youtuber, ok? É um youtuber de renome do Congo. Está com mais de 199 mil seguidores desta plataforma. Então, é um camarada muito grande. É um camarada que traz informações, na sua maioria, com credibilidade, ok? Na sua maioria, porque também não posso falar que todas as informações que se encontram dentro do canal dele são as informações certas. Ou então, correta ou dá com credibilidade. Então, na sua maioria, sim, é com credibilidade. Para ter todo esse engajamento, é com credibilidade. Epa! Meus amigos, minhas amigas, isso que vocês veem aqui nas imagens, João Lourenço, presidente da república, mandou alguns camaradas para se apresentar neste mesmo evento. Ele não se apresentou. Agora a pergunta que eu deixo é o seguinte. Por que João Lourenço não se apresentou neste mesmo evento? Por quê? O que aconteceu com o presidente da república? Por que o presidente da república não estava ali? Se ele é que foi convidado. E além disso, ele saiu aqui, todo mundo lhe viu subir no avião para ir ao Quênia, ok? Para participar neste mesmo evento. Só que, no momento do evento, o presidente não estava lá. Não se fazia presente. Ok? Então, é complicado esta situação. Eu não estou a afirmar, apenas estou a passar a informação que eu tive, que eu pude recolher dentro das minhas fontes. Ok? Como eu prometi, vou meter aqui o vídeo do camarada a falar. Ok? Na primeira pessoa. Eu estou a afirmar aqui no Kenia, onde o presidente Lourenço vem de ser empoisonado por X ao Kenia, onde ele veio aqui no dia, para uma manifestação chamada de nomeia, como se chamou, ele foi o convidado do presidente do presidente do Kenia. Curiozamente, o presidente Lourenço não se apresentou na manifestação, quando todo mundo estava lá. É muito triste, mas que o governo Kenia pudesse evocar de razões que não tiverem, que, assim dizer, não havia um modo de fazer para levar o lixo da manifestação. O presidente, você pode ver aqui que ele chegou em uma boa saúde. Olhe com sua esposa. Ele está aqui, aqui no fim de noite. Ele é ali, ele foi lançado, ele foi lançado em um livro de Or da Presidência. E, de coup, esse dia, a manifestação se ocorre. todo mundo está lá, o presidente angoliano não está lá. Ele foi empoisonado, eu não sei qual nível, no aeroporto, na sala de hotel, qual nível, ninguém consegue compreender. En esse momento, o presidente, por razões de segurança, foi diretamente evacuado. Vocês compreendem por que nós insistimos? En esse momento, o presidente Tshisekedi não deve ir. Est-ce que Lorenzo est en train d'être puni par ces Tutsis, qui ont vu que Lorenzo est toujours avec Tshisekedi? Não sei. Por que organizar uma manifestação? Apelar um só presidente? Estar dizendo que é um convite especial. Ele chega, algumas horas depois, porque a pessoa não muda, não fala. Ele precisa que Deus intervine, que esse homem não possa morir. Porque senão, é uma guerra que será fechada entre o Kenia, ou seja, entre Angola e o Kenia. E aí, o que quer dizer? Esses homenagens, são contra os Bantu. Esses homenagens, eles vão errar todos os Bantu. Eles vão evitando todos os Bantus presidentes e não valeram que eles morrem. O que é a sua vida? E nós, com a experiência do Rwanda, é isso minha família do jeito que vocês viram e ouviram é complicado será que o presidente da república foi mesmo envenenado ou não, esta aqui é a pergunta que eu deixo aqui agora e você vai me responder aqui na descrição meus contatos também vão passar aqui no rodapé, podem me enviar algum conteúdo ou áudio no nosso canal, para depois nós assim distribuir os nossos maus Guiripa Família deixa seu like, subscreva no canal você que não é inscrito, ativa as suas notificações para que o YouTube entenda que nós estamos atrapalhando e nós Guiripa Família Tchau 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 Tchau